em Aquirais, no Ceará. Para vocês terem noção, esse ano eu só fiquei três meses em São Paulo, basicamente. O resto dos meses eu fiquei viajando para vários lugares do país. Hoje a gente fez projetos no Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, diversos. Então a gente montou muito projeto esse ano. Eu viajei demais, então esse ano o nosso canal do YouTube ficou quase que abandonado, basicamente. Então eu peço desculpa. Inclusive eu vou estar reaproveitando alguns vídeos dos anos passados que eu não lancei. Tem vídeo de 2015 que eu não lancei. Eu estou lançando um de 2018, hoje. Então não estranha, eu vou fazer uma série de vídeos aproveitando o material que eu já tenho, porque eu não estou conseguindo realmente cuidar da empresa. Ainda mais porque a gente abriu a importadora, a Brasil PIS virou uma importadora, já era uma indústria. Agora a gente abriu a Universo Aquática. Então eu estou com muita coisa para fazer, muita inovação aí. Então desculpa a gente. Se vocês precisarem, qualquer coisa, visitar a nossa obra aqui, é só ligar para a gente, tá bom? Curte nosso canal e segue a gente no Instagram, tá? No Instagram e no Facebook, todo dia basicamente tem vídeos novos, tá? Todo dia tem material novo. Não é informativo igual aqui do YouTube, mas segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. Curte nosso vídeo, se inscreve. E assim, se vocês precisarem, ah, Rafael, eu estou com dúvida aqui na minha obra. Se não for cliente nosso, não tiver nada a ver, conta com a gente, porque a nossa empresa está aqui para te atender, tá bom? Valeu, gente. Então curte o vídeo aí e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Rafael Forresti da Brasil PIS. Se você é brasileiro, espera um pouquinho que eu vou dar um recado para os nossos clientes do exterior, tá bom? Se você for um pouco de Brasil, por favor, espera um pouquinho que eu vou falar tudo que eu estou falando em português, eu vou falar em inglês para vocês, então vocês podem se acelerar ou só esperar um pouquinho que eu vou falar em português, depois em inglês para vocês que já queriam ser um dos nossos clientes do exterior, do nosso país, ou do mundo, ou do mundo, ou do mundo, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da piscicultura, tá? Como que funciona o mercado da piscicultura para tilápia, principalmente, tá? A gente não vai falar muito de peixes redondos, porque o peixe redondo, ele está aí em torno de 30% da produção brasileira dos peixes, tá? E dados oficiais aí de 2015, 2016. A gente vai falar da tilápia porque ela é, de longe, o peixe mais criado no nosso país, tá? Aqui a gente está no restaurante do Roberto, tá? O restaurante aqui em Areias, chamado Rei da Tilápia. Ele não faz pratos somente de tilápia, tá? Aqui tem pratos diversos. Mas eu gosto de usar o Roberto como exemplo para vocês terem uma noção de como que funciona o mercado da piscicultura, tá? Primeira coisa, frigoríficos. Os frigoríficos aqui no país, aqui em 2019, eles compram o seu peixe basicamente em lotes de 3 a 5 toneladas. É muito raro um frigorífico buscar menos que 3 toneladas de peixe, tá? Eles pagam em média de R$4,50 até R$5,50, dependendo da localidade do país. E você vai vender toda a sua produção, tá? Nesse preço baixo, é um preço pago bem baixo, tá? O custo de produção, na pior das hipóteses aí nos sistemas da Brasil Piscis, vai gerar em torno de R$3,20 por quilograma feito, tá? Com energia, depreciação, custo de ração. Então, você vai aí faturar o lucro líquido aí de R$1,80 por quilograma. Quando você passa a atender os CEASAS, os mercados, vocês podem chegar num preço aí de compra, né? Num preço de venda para você que é o produtor, aí até de R$6,80, tá? Então, você já aumenta muito sua lucratividade. O seu custo de produção vai ser o mesmo. Então, se você trabalhar em cima da venda para grandes distribuidoras ou mercados, você já vai aumentar aí o seu lucro para mais de R$3,00 por quilo, tá? Então, vale muito a pena você trabalhar a venda, abrir mão da comodidade da pessoa vim buscar a nossa propriedade e trabalhar estratégias de venda. E quando você parte para um outro perfil de cliente, que é o perfil aqui do Roberto, né? Do rei da Tilápia aqui em Areias, você vai... Ele paga, por exemplo, coisa de R$8,00 a R$9,00 o quilo, tá? Entregue aqui na... Vivo, entregue aqui no restaurante. Ele, numa cidade de 5 mil habitantes, que é a cidade de Areias, ele está localizado aqui na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? Essa cidade. Ele compra por mês, para vocês terem noção, de 600 a 800 quilos por mês, tá? Então, nisso você já começa a ter uma base de referencial de qual que é a potencialidade da sua região. Então, você pega aí o seu custo a R$3,20, então você já vai ter um lucro líquido aí de R$4,70 aí para mais. Então, e quando você trabalha o... Perdão. Você vai trabalhar aí restaurantes, bares, hospitais, esse perfil de cliente que já é quase que o cliente final. E quando você vai para o cliente final, que é o cliente varejista, o preço de mercado ele gira em torno de R$10 a R$12, tá? Aí você... Se você for vender ele limpo, você pesa o peixe inteiro antes e limpa ele e vende do quilo pesado anteriormente, tá? Você não vai pesar o peixe limpo, senão você tem que fazer outro preço. É mais fácil você pesar o peixe gordo, limpar ele e cobrar uma mão de obra de limpeza aí de R$0,50, R$1, aí você que determina, tá? Esse é o perfil a nível nacional, né? Cada região tem uma especificidade, mas a nível nacional é isso. Com esses dados você já consegue se planejar, tá? Eu sou Rafael Forest, sou zootecnista e diretor da Brasil Peixes. Se vocês precisarem de ajuda para planejar sua produção, tirar mais alguma dúvida em relação ao mercado de outros peixes, pode ligar para a gente, vai ser um prazer te atender. Os nossos contatos são os DDD11, né? A nossa indústria fica aí em São Paulo, DDD11 2021 5593 ou DDD11 2021 2372 ou manda um e-mail no contato arroba brasilpeixes.com.br e os whatsapps da empresa estão aqui embaixo na descrição, tá bom? É importante você seguir a gente, dar um like aí no vídeo, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Peixes, tá? Nós estamos aqui para te atender e o mais importante, a nossa indústria, ela veio da consultoria para a indústria, então a gente se preocupa muito com o sucesso do seu negócio, tá?